olá meus amigos tudo bem com vocês sejam todos bem vindos a esse vídeo hoje pessoal vou apresentar três plantas idênticas aqui que são lindas essa aqui pessoal pra quem ainda não conhece é a lk 562 flor dobrada lindíssima boa de floração perfeita né em breve vou ter dela disponível essa aqui também lk 562 essa flor que está um pouco mais velha olha só que linda pessoal essa aqui ela abriuja depois ela fica assim com esse miolinho roxo linda perfeita essa aqui pessoal é a lk 109 bem parecida mas é outra planta é diferente esse de aqui também muito linda também boa de floração ela juntou uma fruta tão bonita que a beleza delas é um pouco maior pessoal porque tá época fria e chuvosa aqui elas estão debaixo da coberta por isso que elas estão com flores mas normalmente na época quente elas tem uma flor um pouco mais bonita e essa daqui lk 333 bem parecida as três né pessoal mas são diferentes essa aqui é muito boa de floração essa flor aqui já está um pouco velha né essa floração aqui ó como vocês estão vendo floresce muito pessoal ótima de floração já está vindo muitos botões e é porque a planta está com deficiência de nutrientes pessoal e olha como ela está com a folhagem feia época fria imagina só isso aqui numa época quente né linda aqui está a berinjela está um pouco desbotada e é isso aí pessoal esse vídeo foi um vídeozinho rápido só para apresentar essas coisas lindas para vocês e mostrar que elas são bem idênticas uma da outra né é isso aí pessoal forte abraço Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo